Sou de Jesus Mais do que em qualquer outro tempo O momento é de escolher Sem temer, sem hesitar Eu escolho Jesus Sou de Jesus O Senhor da vitória O alimento da vida Oh Giovana, você está com vergonha da gente? Nossa Deus Ali está Giovana Uma menina pacata Com vergonha dos amigos Bucólica Bucólica Que está com vergonha dos seus amigos Pobres Giovana, pode voltar aqui pra sua mãe E você de rosa mesmo Gigi Pode voltar Oh, oh tio de rosa quadriculado É tu mesmo É você Vem cá Ou você tem a perna de fora Que a perna não viu Ou sua imoral Ou sua imoral Que vadia Como vai você? Olá, tia Carla Oi tia A gente está indo comer açaí Às nove e meia Pra chegar às onze Quem é a Jéssica? E comer às meia-noite Porque tem muita gente Não vai ter lugar pra sentar E a gente vai chegar atrasada mesmo E a gente Quem é a Jéssica? É tia Carla Oi É tia Carla, a minha mãe Não, eu quero saber quem é a Jéssica Oi tia Jéssica que está presa ali Que está sem saída Oi Eu sou amiga dela Ela cortou muito Faustão agora Joga o cabelo, meninas Ai meu Deus Tontura Vai Faustão, faustão Vai Jéssica Vai Você gosta musical Vai Jéssica Qual que começa? Eu não lembro Uou 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 Eu não sei meu baby Não é demais Não é demais It's the shop Domingos Pies Rapaz Mas a Vanessa Gente, chega o momento de nostalgia Acabou Beijo Estamos andando há 3 horas Tô morta É muito É muito É muito É muito longe A gente não vai chegar nunca Já são 8 e meia A gente está andando desde as 6 E agora nada Nada Só mato Olha isso Só mato Mato, 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 mato De vez em quando passou a motinha Mas isso é de 1 e 1 horas Essa ela teve só Deixa eu ver O legal aqui É que a galera anda no meio da rua É isso, olha Os carros não tem passagem A rua É dos pedestres, ok? Essa aqui é a faixa dos pedestres A faixa dos... Onde nós moramos Opa, o carro tá dando uma buzinada aqui Desculpa Aqui é a faixa de pedestres Ai, desculpa, vai Onde nós moramos É assim Não existe a conta Olha o carro O carro tá vindo Gente, ó O carro tá vindo E ele não tem passagem Olha a situação O carro tem que desviar dos pedestres Vocês têm noção disso, gente? Desculpa, moça Falta de educação Como é que o povo aqui Os carros vão bater, mano A gente tá aqui no açaí A gente não vai comer nunca Porque tem muitas pessoas A gente vai desistir já De fazer o meu pedido Falando de tomar coca Falando de fazer o seu pedido Já A gente tá aqui esperando E a gente vai esperar A gente vai tomar coca E só Seremos muito felizes Com a nossa coca-cola A Aline tomando coca, gente Olha aqui Ela tá tomando coca, gente Tira a boquinha do copo Abtinência Já pode jogar essa outra coca Tchau Pô, tá filmando Tiração Agora eu vou ter que filmar Olha a galerinha Bebendo aí Tá acabando a bateria Meninão Meninão Menininha Elenzinha Alinezinha Gabizinha Manicinha Vininho Elizinho Ivozinho Ivozinho Cadê o Ivozinho Cadê o Zoom Vai, 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 vai Já Queridinho O que vocês estão fumando isso? É pra mamãezinha dela Tá De volta A Karina chegou Ela tá viva Karina, fala pra sua mãe que você tá viva Mãe, voltei Estamos indo pro quarto dormir Estamos chegando no colégio agora Já foi A KK tá falando contigo agora Nesse momento, Carla Fala pra sua mãe falar oi pro vídeo dela Mãe, fale oi pro seu vídeo Que a Pri tá filmando agora Pronto Pronto Brasil eu vou ele vai amanhã ou depois de amanhã só que ele vai jogar a bola com a gente vou quebrar a festa eu vou quebrar o ato está rico agora é que ele me passa a câmera olha que ele tem até um super negócio que divide as telas eu queria uma câmera dessa eu vou trocar uma canon por uma dessa troca vai olha o povo na fila do milkshake nada pra mexer abre esse aqui vai abre esse aqui vai abrir agora são seis horas da manhã e a gente está indo mentira são oito e meia já a gente está indo para a academia não posso mostrar minha cara porque acabei de acordar tô muito feia mas eu posso mostrar nossos pés pode mostrar e a gente está indo malhar muito 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 a gente vai malhar a manhã toda só vai parar para o almoço e depois a gente vê o que a gente vai fazer tchau olha eu estou morrendo eu estou morrendo eu não aguento mais eu não aguento mais eu já parei só vai fazer não aguento mais o calor diminuiu Tá super bom de vídeo Chegou da academia, nem tomou banho Sua mãe vai te matar Mas eu já tô indo, mãe Porque a Priscila tava no banheiro Ela toma conta de tudo, entendeu? Ela tem que ficar aqui quietinha esperando Olha a bagunça do nosso quarto Hoje é o dia meio do carinho de limpar A linha inclua Olha a bagunça desse quarto Mãe, essa bagunça aí não é minha Que a gente chegou pegando as coisas aí em cima Parece que é minha, mas não é Não é dela, olha Daí a gente vai limpar Daqui a pouco a gente mostra como ficou Tá tudo bagunçado e sujo Vem tomar banho e o neném Pronto! Agora o quarto tá arrumadinho, mãe Arrumamos tudo Olha que lindo Que orgulho, hein? Tudo arrumado, limpinho e cheiroso A cozinha também Tudo E agora a gente tá indo pro almoço Tchau! Tchau!